Saudações amigos do Enguarda, muito bem, um projeto de luta, um projeto muito valente que está acontecendo, eu só posso dizer uma coisa para vocês, esse projeto está levando cerca de 19 marrentos para o campeonato sul-americano de kickboxing. O Enguarda está começando! Muito bem amigos do Enguarda, bem-vindos à TV Osasco ao Enguarda e vamos para a luta! E hoje literalmente, viu? Porque o Enguarda recebe um projeto de luta, o kickboxing, um projeto muito forte acontecendo a partir de Osasco e que está aí avançando, viu? E olha o mais interessante disso, que não é um projeto fincado numa academia, ele se estende para uma área social importante. E quem vai apresentar tudo isso para a gente aqui, Mestrão Gerson Teófilo, bem-vindo! Oi, Mestrão! Tudo bem? Opa, bem-vindo, bem-vindo! Prazer em ser recebido aqui novamente. Nossa, Mestrão! A primeira vez que a gente vem aqui, né, fazer um trabalho, é tanto que a gente veio aqui e tinha um atleta colorida, hoje em faixa preta, e a gente tem hoje um projeto aí que está levando as crianças para o campeonato sul-americano, em Cascavel, no Paraná, onde a maioria dessas crianças são do projeto gigante de Osasco, que a gente está fazendo para as crianças da periferia, para quem não tem condições de pagar uma academia, a gente abre esse projeto na academia para a gente, segunda, quarta e sexta. Quer dizer, as meninatas vão para a escola e não pagam, Mestre? Não paga. Lá eles não pagam nem a mensalidade, eles não pagam o investimento deles, é tudo da nossa mesa, da academia. Óbvio, a gente tem também... Fica onde o projeto, Mestre? Fica na Bela Vista, aqui, na Lícia Sacatasca, 585, primeiro andar, ali em cima do Masterco. É bem perto, e a gente, além de tudo, de não ter lá as competições, principalmente as nacionais. Agora a gente está tendo um probleminha com a competição internacional, mas a competição nacional, a inscrição deles é puxada pela Secretaria de Esporte, pela cidade, só que como essa competição internacional não estava no calendário por conta do Covid, então a gente está tendo essa dificuldade para poder buscar recursos para ir para essa competição. Mas aí o Mestre fala, gente, vamos para o round com o Mestre Gerson aqui, porque primeiro, Mestrão, o seu trabalho vem de lá atrás, é claro, né? Não, vem, vem bastante, bem lá atrás, cheguei aqui... Na verdade, eu venho na luta desde 2095, 44 anos agora, 28 anos vai fazer de estrada no ramo da luta, e a gente, depois de competir bastante, né? A gente começou a formar atletas também. É um sonho meu também de formar campeão. Acho que formar campeão é mais difícil do que a gente lutar. Mas você está um pouquinho além dessa pegada, né, Mestre? Porque não é só ter a escola, ter a academia, mas é levar, abrir esse projeto para quem não tem condições de pagar. A gente está falando da molecadinha pobrezinha, né? É muito difícil, porque eu vim de projetos que não pagava, então para eles hoje, a gente abrir a porta para poder conseguir, é fácil para eles. Se a gente consegue, o pai que trabalha aqui, às vezes a renda não dá para pagar 100 reais em uma academia, luva, mais protetor de perna, você sabe como é que é. Então é muito fácil, a gente tenta ter isso lá, para poder, o nosso país também, não é só nossa cidade, a gente está falando de país, né? Do nosso país formar vários campeões. Se um menino, a gente tem aqui menino de 9 anos que foram campeão brasileiro, que vai lá como favorito para ser campeão sul-americano. Você imagina esse menino quando tiver com 18 anos. Está todo início de carreira aí, né? Está começando. Então eu comecei com 16, então, ou seja, eles começaram com 7. Então a probabilidade dele ser um campeão do mundo em uma Olimpíada é bem maior, né? E você participou agora, levou essa galera para o brasileiro e teve luta, passou na TV aberta, quer dizer assim, teve alunos aí representando a sua escola, não é isso? É, a gente teve o nosso Aldiris Domingo de Araújo ali no Podidu, hoje porque ele está trabalhando, mas ele passou vivo no combate. A luta dele abriu o evento e foi, inclusive, ele foi bicampeão, né? Vocês viram no combate à luta deleitada no YouTube, o cara cita, ele é o atual campeão. Então ele foi lá, defendeu o título dele e ganhou de novo. Eu só vou ver aqui, vou falar do mestrão aqui um pouquinho mais, reforçar o trabalho dele. São gente assim, pessoal do Enguarda, amigos do Enguarda, vocês que acompanham e sabem o mundo da luta, o quanto é difícil já essa área da luta. Ter uma escola, ter uma academia, defender uma... Bom, o trabalho do mestre Gerson, o cara é mais que guerreiro. Ele tem um projeto social, não é isso? Abre as portas da escola para a moçada aí treinar de graça. Então a gente tem que mesmo aplaudir, viu, mestre, reverenciar, viu? Mas esse projeto não é... Na verdade o projeto é das meninas, entendeu? Vai nos apresentar isso. A professora Kátia... Aliás, antes de falar dela... Que é as fundadoras do projeto. Essa menina, essa menina, né, a gente já esteve conversando, era novinha, iniciante, não é isso? E é o resultado hoje do seu trabalho, hoje ela é professora. Hoje ela é professora. Faixa pretona. Faixa preta, formou esse ano, formou esse ano. Bem-vindo, Kátia, é isso, né? É. Opa, bem-vinda. Cadê o microfone para ela? Está aqui. Por favor, Kátia. Você começou lá, criancinha, bebezinha. Olha aí. Pôs a famosa na cintura, né? Nossa. Nossa. Formado esse ano, parabéns. Obrigada. E o mestre falou que o projeto tem a ver com as meninas. Por quê, Kátia? Porque foi eu, a Alessandra, a Carol e a Fabi. A gente se juntou e decidimos fazer um projeto para ajudar as crianças. Junto com o mestre, claro. Para tirar, porque estava no meio da pandemia. Não tinha muito o que fazer. Não tinha escola, não tinha aula presencial. Está todo mundo enclausurado. Vai a cabeça, vai... Isso. A cabeça parada, não dá certo. Aí decidimos ajudá-los e nos ajudar. Porque me ajuda bastante, desenvolvo bastante eles também. O resultado que eles estão trazendo para a gente. Não tem nem palavras para descrever. Mas como... Dá para entender uma menininha dessa pegando duro aí e batendo na moçada? Essa aí agora ela vai estrear no... Ela vai subir no ringue agora, né? No sul-americano. Vai defender não só a nossa cidade, como o nosso país também, né? Então ela vai ir para a estreia dela no ringue agora. Aquela luta tatame, né? Ah. É campeã brasileira no tatame, campeã paulista. E agora ela vai subir no... No ringue. No quadrilado lá para... Nunca lutou em ringue. Na confete, né? Ainda não. Oh! E agora vai... Já tem chave casada lá ou vai ter... Na verdade o sul-americano... No nosso caso as competições nossas não tem porque... Por exemplo, sul-americano. Nós vamos para o sul-americano, aí vai ter Chile, Argentina... Ah, entendi. É... Paraguai, Uruguai, Peru... Do Brasil para... O Brasil tem todos esses países. Então a gente só vai saber mesmo a quantidade de atleta por chave... Quando a gente chega lá, depois da apresagem de todo mundo. Bom, então o negócio é treinar... Treinar e se preocupar com... Pronto. É só subir, né? É só ir... É isso. É treinar e fazer o que treina. Legal que assim, pupila, né? Que vem crescendo hoje uma professora... Que já está aí com uma galerinha que você vai apresentar para a gente, hein? Sim. Ah? O que você vai trazer? Está vendo a pessoa linguária? Tem uma moçadinha brava ali, viu? Vamos começar aí com os nossos campeões, o William Gabriel... Que foi campeão em duas modalidades. Vem cá, William. Pega seu cinturão, William. Olha lá. Campeão brasileiro no point fight e no light contato. Estreou também. Faz nove meses que ele está lá com a gente. Nossa, William. E aí, garoto? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Nossa, são dois cinturões, cara? Para cada modalidade. Olha aí. Bota no ombro aí. Olha aí. Segura outra aqui. Nossa. Como você falou de modalidade, como? Ele lutou, cada um para uma, ele conseguiu. Aí ele lutou o point fight, que é aquele mais parado, que faz o ponto para. Faz o ponto para. Então vale chute da cintura para cima e o light, que é direto. Chute da cintura para cima também, só que não tem as pausas. Aí soma no final de cada round a pontuação. Entendi. Estreou. Campeão aí. Desculpa, eu peguei o microfone e falei nada, né? Ou falta de elegância, não é isso, professora? Então qual sua idade? Quinze. Primeira luta sua? Foi. Eu ganhei seis lutas direto e fui bicampeão. Sim, né? Tranquilo, mestre. Estreou no brasileiro, cara. Estreou no brasileiro por causa. É assim, a gente fala, lutou o brasileiro. Por que que lutou o brasileiro direto? Para chegar no brasileiro, você tem que lutar o paulista, a Copa São Paulo. Mas devido ao período que a gente está passando, então não teve o paulista. Então foi os atletas encaixaram direto no brasileiro. Quando ter o paulista, não ter tido os campeonatos estaduais, então ele foi direto para o brasileiro. Então tinha vaga na categoria, eles foram. Mas antes de chegar no brasileiro, tem que passar pelo paulista. Mas por causa da pandemia, não precisou disso. Não, não precisou. Mas ele estreou direto no brasileiro. Rapaz! Ó, professora, o programa é seu. Vamos chamar o Nicolas agora. Nicolas! Que ele também foi campeão em uma modalidade no point fight. Na outra ele ficou em segundo lugar. Foi no light contato. Também estreante. Aê, bem-vindo, Nicolas! Ah, mas tanto... Ô, professor! É, só campeão, hein? Mas aí, tá brincando com a gente, né? Mas é muita coisa, hein? Legal, né? Fala, garoto! Chegou, foi o primeiro campeonato também ou não? Foi o primeiro. Ah! Eu segui ser campeão no point e fiquei em segundo lugar no kick light. Tá, agora... Você tá na lista do sul americano ou não? Tô com a classe cara do sul americano. Nas duas modalidades. E qual? Nas duas. Nas duas modalidades. Nas duas modalidades. Nas duas modalidades. Essa... Esse... Treinos... Você que dá um posto de treino pra eles, professora? Nós, eu e o Gerson. Ah! É, e quando... Quando a gente fala, assim, a gente fala de... De preparação, né? De fazer o atleta. A gente... O nosso projeto... A gente visa mesmo a buscar atletas pra cidade. Assim, é um projeto que... Se a pessoa leva o filho lá e quer que o filho seja um atleta, ele vai ser atleta. A gente... O projeto é segunda, quarta e sexta, terça e quinta, mas quem vai lutar, no exemplo do Gabriel, do Willian e dos outros que a gente vai apresentar aqui, eles treinam todos os dias. Opa! Olha aí! Então aí eles levam a vida... Essas crianças... Eles aqui, eles levam a vida de atleta mesmo. Treina todos os dias. A gente pega no pé. Boletim escolar, né? Tem que ter. Opa! Se não tiver boletim... Não adianta for bom, não adianta ser campeão. E na hora que chegar o boletim escolar, a nota tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Então... Zebe direto e nota alta. Isso, nota alta. Não adianta só dar soco e não saber escrever, né? Então, é verdade. Então a gente tem esse negócio na caminhada. Professora, manda mais aí. Agora vamos chamar o Lucas, que também foi campeão no Point Fight, estreando. Cadê o Tom? O Lucas é um gigantão. Olha a faixa. Bem-vindo, Lucas. Olha a sua faixa. Olha lá, Lucas. Qual a sua idade, garota? Nove. Nove anos. Ouvindo. Foi o seu primeiro campeonato também ou não? Fui. Tá. E aí, ganhou em qual modalidade? Point Fight. Qual a sua maior dificuldade? Você tem alguma dificuldade no Point Fight ou não? Não. É só ir? Esse aí. Esse não tem mesmo. Não tem mesmo, mestre? Esse não. Quando sai da perna, você vê esse moleque já lá na frente, não? Ah, esse aí é aquele atleta que não tá nem aí pra nada. Ele vai lá, luta e não fica nervoso. Não, não. Não. Esse aí é diferente dos outros. O céu do chão tem a mesma coisa. A mesma coisa. Parabéns, garoto. Obrigada. Qual o nome do papai e da mamãe? Amante Rodrigo. Opa, os pais aí tão numa banda, não é não? Tô orgulhosa, né? Oxe. Ah, saiu a convocação deles. Os pais receberam a convocação, né? É certo. O que nós temos mais aí? Chamar a Vitória agora. Foi vice-campeã. Foi de fight. Vitória, bem-vinda, menina. É um mono. Vitória, representando as menininhas aí, as quebradeiras aí que estão, né? Sim, representando todas as meninas. Opa. Tem mais colegas que lutam com você ou você tá isolada nesse time aqui? Não, tem mais meninas também. As amigas que eu tô comigo aqui, ó. Ó. Tudo parada dura também, Vitória? Sim, demais. Essa faixa aí, faixa iniciante, mestre? É, a Vitória tá no nosso projeto dentro de novembro, né, Vitória? Do ano passado. Vai fazer um ano agora o projeto. A Vitória, ela ficou em segunda, não foi? Foi. Ficou em segunda no Brasileiro. E além da Vitória, a gente tem a Beatriz, né? Que foi campeã. E tem a Isa também, que foi campeã. E a Yasmin, que ficou em segunda. Mestre, só pra reforçar, esses meninos são no projeto? Todos projetos. Oh! Na verdade, ela não trouxe o cinturão dela, mas ela ficou em segundo lugar. Tanto ela, como o outro que não trouxe o cinturão, um ficou em segundo, outro ficou em terceiro. Olha aí. Maravilha. Professora, vamos pra mais um round aí. Agora eu vou chamar o Gabriel. Gabriel, tá no tatame desde que nasceu, praticamente. Maravilha, mas nem cumprimenta, rapaz. Aqui ele estreou. O que é o Gabriel? O que é o Gabriel? Tá levoso? Tá levoso. Fica aqui, ó. Não, vem. Levanta, abo. Tô brincando, tô brincando. Pode, bota. Tu tá pronto. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eita! Ele falou o que ele falou. Ele não queria aparecer no programa, é? Ele falou que é muito bonito. É ou não é? Fala aí, garotão. Como que foi lutar lá? Fui lutar, assim, quando eu fui lutar tava confiante, assim. Confiante. Claro. Quem tava no corner pra você, tendo força no corner lá? É. A professora ou o mestrão? Mestrão. Quem é o mestrão? Ah, tá certo. Você tem filho lutando, né mestre? Tem, tem um filho lutando. Quem é esse moleque? Eu não sei não. Será que ele tá por aí? Será que? Ei, quem é esse moleque? Fala, cara. Isso aí. Ele tá na TV aí, cara. Olha aí, mestre. Esse aqui tá puxando o pai mesmo na batalha ou não? Ah, dá. Tá treinando, tá. Tá treinando. Mas pera aí, você por ser filho do mestre, você pega... O pessoal fala, ah, não vamos bater forte nele não, ele é filho do mestre. Vão respeitar, é assim? É... Ou o pessoal pega forte com você e não tá nem aí? Geralmente... Assim, aqui na academia não é assim muito. Ah, entendi. Na academia ninguém tem idade de ninguém, não. Deixa eu falar. Fala aí, fala nove anos. Qual a idade dele é essa mãe? Qual a idade? Oito. Ah! Vai pra onde, mestre? Esse aí tem oito, acabou de perder oito. Tem boneza pra ele ou não? Não. É... Para ninguém. Nossa! Professora, como anda a aula aí pra nós? Passa um molecadinho do projeto aí pra... Mas antes disso, eu vou pedir uma pausa, pra não ter aqui um minutinho de defesa pessoal, viu mestrão? É um trabalho aí da Confederação Brasileira de Defesa Pessoal. E eu chamo aqui o mestrão Claudemir. Bem-vindo, mestrão! Tudo bem? Defesa pessoal, luta, tudo a ver, não é isso mestrão? Tudo a ver, tudo a ver. Opa! A gente tem um intuito da defesa pessoal, é... Enquanto eles trabalham o esporte, a gente trabalha a questão de sobrevivência mesmo urbana. Então... A gente tem tanto pra... Assim, a gente também ensina desde as crianças, tudo. Porque é uma... É uma filosofia de entender, né? Que o mundo lá fora, ele não é florido. Isso! Né? As crianças que estão em dificuldades, elas também sofrem muito com a violência em geral, né? E é aquela história do jardineiro na guerra ou do guerrilheiro no jardim. Isso, exatamente. O que nós temos hoje mesmo, sim? Hoje nós temos uma situação que é comum, que é a situação de roubo, né? O cara tá ali distraído e o meliante aproveita-se, aproveita da situação pra tirar os pertences dele. Dois minutos de defesa pessoal em dois minutos. Tchau! 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 Pessoal! Voo! Mais específicos, um voo na mão grande. Nós vimos realmente aí uma situação onde o destrepar permite que qualquer um chegue e tome o que é seu. Vamos entender isso mais perto. Então o que aconteceu? Você está com a sua mochila No carro Você tentou procurar ali A chave para abrir E você é surpreendido por um bandido Ele realmente pega aquela mochila E você fala Não, não vai levar Instintivamente você já começa aquela luta Aquele confronto de força Para ver quem vai levar Só que Aqui é um ponto treinável Análise de risco Nós precisamos realmente observar Se ele está armado Por que ele está levando Se ele é mais forte que eu Esse aqui é um momento Que eu observo as ações dele E a ação que ele toma foi um chute Então nesse momento Com a minha mão dominante É ela que eu alivio E agora Eu vou buscar um chute Num ponto na coxa Um sorro No rosto Vou empurrar a cabeça dele No carro Porque o carro também entra aqui Eu posso usar o ambiente Ao meu favor Mais uma cotovelada E o chute Eu consigo Pegar o que é meu de volta E ir embora Para se defender Você precisa saber como agir E a defesa pessoal Pode ajudar você nisso Saibas O que é 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 o que brasileira de defesa pessoal. Salações a todos lá. Agora eu quero ver! Agora eu quero ver, professora Kátia. Não vamos falar agora, vamos falar agora do seguinte. Essa molecadinha vai ter que mostrar porque que são campeãs, hein? Então, vamos demonstrar o point fight. Eu vou preparar rapidinho. Mestre, enquanto tem que pôr o equipamento dele, Mestre? Ou a professora fala da luta, apresenta que luta é essa, enquanto alguém prepara os meninos. Você quer o que? Pode falar. Como que é essa luta? Ah, tá, tá, tá. Como que é essa luta? Prepara o Lucas e o Gabriel. Vai, Gabriel. Pode arrumar aqui mesmo. Pode vir aqui mesmo, professor. Pode trazer equipamento aqui mesmo. A luta point fight, ela começa pelo... Ela começa pelo... Traz equipamento pra cá, pode trazer pra cá. A luta point fight, ela começa pelo equipamento, vestimento, né? Então, é obrigatório a caneleira. Na verdade, essa caneleira a gente usa pro treino. Só que lá na competição ainda é mais proteção, porque a gente tem a caneleira e a botinha. Entendeu? A caneleira, a botinha, o protetor de tóricos. Que é isso aqui. Isso. Na verdade, essa a gente usa pro treino. Você vê que ela já é macia, né? E a que eles lutam lá, ainda é mais macia que essa. Essa nem pode lutar. Quer dizer, então o pessoal farçava, como que a criança pode lutar? Isso. Então, proteção, né? Tá aqui a... Aqui eles treinam. Aí eles lutam com a botinha, que cobre todo o pé, não pode ficar a unha, não pode ter nada pro lado de fora. E a caneleira. Protetor de tórax, capacete, protetor bocal e o genital. Certo. Então tem que ter tudo. E nós vamos mostrar a competição. Chamou, aí os caras chamam o atleta, tem dois minutos pra... Chamou a primeira vez, ó, o atleta tem dois minutos, tem... Chama a Gabriel na área três, que eles lutam no ringue, em uma área que é de seis por seis. Aí chamou uma vez, chamou a segunda, depois se ele não vai pra se apresentar na mesa, eles têm dois minutos. Se não aparecer em dois minutos, essa luta aí já deu. Já deu W. Já deu W. Então é importante que a gente que trabalha com criança, que criança não é que nem adulta, né? Então tem que ficar de olho no microfone do ginásio, porque ele é um ginásio grande, que tem muita... Professor, muitos pais falam assim, ah, mas lutar é perigoso pra criança, como que pode ser? Então você estava contando. Equipamento total, proteção total. Total. Não pode sangrar. Ah, é. Não pode sangrar, criança. É... É tanto que dentro do kickbox, não pode menor, não tá no ringue. Dentro da modalidade kickbox, que é uma modalidade onde aqui no Brasil, quem comanda é a CDKD, que é comandada pela UACO, né? Ah, tá. A Organização Mundial do Kickbox. Então, ou seja, a gente tinha da UACO. Então a gente só pode fazer o que a UACO determina a fazer. Então é luta em tatame. Tatame, criança, sub-17, só tatame. Adulto pode lutar no tatame. Até de venil, até de venil, vai tatame. É, não pode. Muito bem. Então, por causa de lei também, na verdade, no nosso país, nenhuma modalidade de ringue o menor poderia lutar, né? Tem uns eventos aí que tem, mas... Tem, tem, tem o pessoal que tá colocando um molecadinho até pra mimirar, né? Mas, na verdade, isso é proibido, né? Proibido. Se chegar uma fiscalização aí, ela vai tá falando porque a criança, ela ainda não tá preparada pra tomar esse soco na cabeça, essas pernadas, né? Não pode lutar. Como é que é rapidinho? E é treino, né? Vamos lá. É treino. É treino. Vamos lá, pá. Ô, Lucas, coloca isso. Olha, a escola fica na Avenida Sacatowscas. Analise Sacatowscas 585. Aí, repassou os horários. Isso. A nossa turma tem às nove da manhã de terça e quinta. Vocês vão fazer o tempo do prático? Segunda, quarta e sexta, às três horas da tarde. Fala de novo? Sim. Nove horas da manhã de terça e quinta. Terça e quinta, nove da manhã. Segunda, quarta e sexta, na parte da tarde, às três horas. Certo. Tá. Aí, pessoal, os amigos em Guaravê, eu faço questão de mostrar esse preparo dos meninos, porque faz parte do sistema de mostrar como que funciona o treino, o contato, a luta de contato, pra ser uma locadinha. Tudo muito bem equipado, trabalho com luvas, peitoral, não é isso? Capacete. Nós conseguimos fazer isso daí? Nós fizemos defesa pessoal em dois minutos? Conseguimos fazer? Não, aqui é um minuto. Até dez anos é só um minuto. Nós conseguimos montar todo mundo em dois minutos. Isso. Preparou? Então eles vão mostrar o que é o pontifarte. Eu vou estar de juiz aqui do pontifarte. Certo. Como eles já sabem o que é, eles já vão trabalhar normal. Os outros já estão prontinhos aí também? Estão prontos. Maravilha. Vamos lá. Fante. Stop. Já deu. Ponto. Fante. Stop. Ah, fez contato com o pontifarte. Você viu que passou, né? Sim. Isso é bom vocês dar uma olhada. Você viu que eu marquei o ponto porque a perna passou a guarda lá. Passou a guarda. Passou por baixo. Movimenta. Fante. Stop. Ah. Ponto. Fante. Stop. Aí eu vou conversar um pouco. Por exemplo, o que ele fez, o ponto foi aqui. Por que que o ponto foi aqui, professora? Como ficou a mão dele? Esticada. Você tem que bater e voltar. A mão, essa mão esticada assim, ó. Chuta. E ele fazer isso aqui e deixar não é ponto. Ah. Não foi o ponto. Não foi o ponto. Ele empurrou. Pontuou. Fante. Stop. Ponto. Calma. Eu não falei. Fante. É isso que tem que ter cuidado na hora da competição. Então, toda vez que você estiver na competição de criança e você falar o fight, antes de começar a luta... Você para. Vamos pôr um break na luta? Senão não vamos ter tempo de mostrar os outros meninos. Eu quero ver. Saiu vocês dois. Vamos lá? Outro round. Vem. Não, eles não precisam colocar. Os dois ali já vai fazer mais... Como eles já são maiores, vem. Eles também lutam do mesmo jeito. Sim, sim. Quando eles terem 13, 14 anos, então eles já tem noção do que é... Já tem noção. Já tem noção. Tá. Vamos lá. Ponte. Ponte. É ponte. Isso. Stop. Ponte. Ponte. Aí, dois campeão brasileiros, né? Opa. Stop. Ponte. Maravilha. Forte. Stop. Opa. Ponte. Vem Vitória. Aí, vai. Vitória. Vem Vitória e Lucas. Botou a luva pra ela só. Gabriel, vem. Opa, vamos lá, Vitória. Vai, Vitória. Vai que é pro tempo, Vitória. Temos tempo, produção. Os meninos da produção. Os meninos da produção estão querendo lutar. Virem aqui lutar. Vem, mestre. Vai, vai devagar. Vamos lá, vamos lá. Vai devagarzinho. Pode ir? Devagar, tá? Forte. Olha aí. Vamos lá. Olha aí. Opa. Stop. Olha aqui. Ele não tem disse, me disse. Forte. Stop. Opa. Ponte. Chega pra cá. Fica mais um meio aqui. Forte. Chega aqui, meu cara. Vem, vem aqui perto. Forte. 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 Ô. Professor. Stop. Quero ver. Manda a Kátia dar contigo agora, fazer uns movimentos de chute aí. Vai, Kátia. Mostra aí a nossa faixa preta. Kátia, vamos fazer um pouco da parte técnica com Kátia, né? Aqui, pessoal. Aqui, aqui, perto do tiro. Não precisa, não. Pode dar logo pra ela rapidinho. Vem aqui, ó. Os dois pequenininhos. Vem aqui comigo. Desse lado aqui, ó. Aqui que é mais fácil, né? Vamos lá agora. No fechamento do engorda aí, vamos ver aí, ó. Agora nós vamos fazer um trabalho que aí já muda. Então nós vamos fazer um trabalho já mais forte. Vambora. Jeb. Manda a bora. Direto. Cruzada e chuta. Direto cruza e chuta rápido. Pá. Aê. Aê. Opa. Ei. 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 Diabio chutou. Rá. Rá. Agora. Pô, pô, pô. Diabio chutou. Diabio chutou. Pô, 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 pô. Diabio chutou. Pô, 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 pô. Aê. Rá. Um, dois, pegou direto. De novo. Ei, ei, ei. Cruzou e chutou. Ei, ei, ei. Ei, ei. Aê. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Maravilha. Beleza? E vai nesse gás aí pro Sul-Americano, não é isso? Com certeza. Ah, lembrando que é assim, ó. Aê, molecada. Chega perto aí. Bebe cá. Bebe cá. Olha só. É. A gente tá tendo uma dificuldade, né? Ah. Pra ir pro Sul-Americano. Porque cada atleta desse, gente, no Sul-Americano, custa 930 reais. Quanto? 930. Ah. Essa é a nossa dificuldade pra ir pro Sul-Americano. Então assim, são todos campeões, todos conseguiram a vaga no Campeonato Brasileiro. E agora a gente tá batalhando o peso pra ir pro Sul-Americano. Vamos. Então, essa é uma das coisas que a gente tá correndo bastante atrás. É a pior luta, né, mestrão? É. Muito obrigado pela matéria que você escreveu nossa também no canal. Marjora Corrê Paulista. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ter outro. Vamos atrás desse projeto. Vamos ajudar essa molecadinha, pessoal. Abenhos em guarda. Saúde e paz. Obrigado, mestrão. Gostou. 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 Gostou.